Alô, Salvador! É o programa Se Liga Bahia, realização TV Lins Vídeo. Olá, aqui quem fala é Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador Colesal. Passando para conversar com você, da TV Lins, para fazer um balanço e dar todas as informações do que ocorre nesse momento em nossa cidade. A qualidade faz a diferença.